Primeiro, o símbolo pessoal, que quando a equipe de mestres, de grandes sábios, anciões, lá do universo geométrico, começaram a se aproximar de mim, ali por volta de, eu acho que 2016, 2017, por aí, eles falaram que o símbolo pessoal representaria a energia da pessoa, o campo energético da pessoa. Então, o símbolo, semelhante para vocês que já tem costume com a energia do rei, que já trabalham com o rei, que já viram toda essa simbologia, vocês têm uma ideia de como é que é. Então, eu capto o campo energético de vocês e esse campo, ele é traduzido em uma geometria, em uma geometria sagrada, que representa você, que representa a sua energia. Essa primeira consagração, com o símbolo pessoal, seu, ela dilata um pouco o seu plexo solar. Então, você tem o seu plexo solar assim, né? Porque ele é assim. Quando você recebe o seu símbolo, ele faz assim. Aí, você vai começar a ter uma capacidade para manipular energias diferentes dos demais, digamos assim. Porque o nosso plexo solar, ele é uma usina de forças, onde se manipulam muitas energias. Por isso que muita gente, quando pega uma carga mais pesada ou alguma coisa assim, vai para o estômago, aí você vomita, passa mal. Então, aqui é uma região, pá, onde a gente recebe muito impacto de energia. Enfim, aí quando você recebe o seu símbolo, que representa a sua energia pessoal, tá? Ele, seu plexo, ele dá uma dilatada. Essa dilatada, naturalmente, faz com que você consiga manipular mais energia mais facilmente, tá? Por exemplo, antes de você ter essa consagração, se você pegava uma carga ali mais pesada, aquilo podia te machucar um pouco energeticamente, até fisicamente, às vezes. Quando você recebe essa consagração que dilata um pouco o teu plexo solar, talvez você nem sinta, né? Essa energia, assim, tão densa. Ou seja, você vai ter uma capacidade maior de manipular essa força. Indo para as perguntas objetivas, pode-se dizer que o meu símbolo pessoal é a representação do meu eu superior? Sim, porque representa a tua energia, a tua assinatura energética. Então, sim. O que significa as formas geométricas nos símbolos? São códigos que são reconhecidos pelo cosmos. Ou seja, é a tua assinatura energética, tá? Se alguém, se algum ser no cosmos vê o teu símbolo, ele vai saber que é teu por conta da assinatura que tem ali, da energia que tem ali, tá? Mais uma coisa. A tríade sagrada ajuda a acelerar os processos de cura kármica, tá? Não é só afastar a presença negativa próxima. Ajuda você a resolver mais rapidamente as tuas questões aqui no plano físico. Porque, naturalmente, você vai se conectar com a tua herança espiritual. Vai trazer essa força pra terra e vai acelerar os processos de cura que precisam acelerar aqui, tá? O que significa as cores dos símbolos? Também representam a sua energia, tá? E assinatura energética, de um modo geral. Representa a tua energia ali, tá? Não necessariamente significa que, se você tem um símbolo azul, você é do raio azul. Não necessariamente. Mas, somando todos os códigos energéticos da tua assinatura, pode dar uma determinada cor. Às vezes, às vezes, a cor original do teu símbolo, ela pode não ser bem representada aqui embaixo nessa dimensão. Porque o número de cores que a gente tem nessa dimensão aqui é muito inferior comparado ao de outras dimensões, tá? Então, o que os teus olhos conseguem enxergar como azul, rosa, amarelo, em uma outra dimensão, ele pode ter um tom um pouco diferente, tá? Mas, é o mesmo código, é a mesma assinatura, é a mesma energia. O símbolo pessoal pode ajudar a destravar a minha vida? Sim! Como utilizar meu símbolo, basta desenhar ele no ar, posso tatuar, imprimir, visualizar na mente, funciona? Tudo isso funciona. Você pode usar o seu símbolo como reiki, né? Como um... Igual você faz símbolo de reiki ali, você pode desenhar ele no ar, aplicar em você mesmo, num copo com água e bebê, botar na sua camiseta, no seu travesseiro. Tem algumas pessoas que tatuam também. Enfim, você pode usar ele na sua empresa. Se você quiser também, tá? É o seu símbolo pessoal, é a sua assinatura energética, tá? Você pode só visualizar ele mentalmente também. Como os símbolos atuam em nosso ser, eles desintegram correntes negativas e auxiliam você a ir se conectando cada vez mais com quem você é de fato, tá? O que significa expandir o plexo solar? Já expliquei. Aumenta a capacidade de manipulação de energia. Posso utilizar meu símbolo em outras pessoas ou animais? O que acontece se eu utilizar? Pode, sim, não tem problema. Porque o seu símbolo é a sua energia. Você utilizar ele em alguém, você tá ajudando a pessoa também a se curar, né? Você tá aí como se você estivesse aplicando ali um raio de energia na pessoa, tá? O que são os símbolos de cura? Os símbolos de cura, eles vieram depois que eu trouxe os símbolos pessoais, tá? Os símbolos pessoais têm troca energética financeira? Tem. Os símbolos de cura, não. Então, a gente tem um site com os símbolos de cura para vários tipos de doença totalmente gratuito. Então, os símbolos de cura é o equilíbrio, tá? Para os símbolos pessoais que são pagos. Então, os mentores me pediram e me instruíram a trazer também os símbolos geométricos de cura e isso não seria cobrado, tal como é, tá? Posso usar os símbolos de cura em outras pessoas? Claro que pode. Posso tatuar meu símbolo em preto ou em cor diferente que veio? Não, não pode porque você mudaria a cor energética. Você mudaria a assinatura energética do símbolo. Não pode. Não pode mudar de cor, tá? Se você vai botar numa camisa, se você vai botar num quadro, vai tatuar alguma coisa, não pode mudar de cor, tá? Meu símbolo está escrito comando Astar. O que significa? Eu sou do comando Astar? Ou você é diretamente do comando Astar? Ou você tem alguma ligação energética com o comando Astar? Em resumo, sim. Tá? Você é do comando Astar. Um conhecido tem dois símbolos pessoais. Eu posso pedir outro? Não. Esses são casos especiais que os mentores instruem, tá? O símbolo pessoal pode mudar ao longo da vida? Que eu saiba não, tá? Posso pedir símbolo para a minha empresa e trabalho? Pode. Os símbolos pessoais possuem nome como símbolos de reiki? Se sim, como descubro o nome do meu? Não. O seu símbolo pessoal é você. É a sua energia pessoal, tá? É você. Não tem um nome específico. O símbolo pessoal é único? Tem outra pessoa com o mesmo símbolo que o meu? Não. Tá? Não tem. Algum elemento dessa tríade pode mudar com o tempo? Alguém fez a pergunta aqui. Não. O símbolo pessoal não muda. Pode acontecer alguma alteração na cosbiografia, salvo os mentores autorizarem. Ou emissão, salvo os mentores autorizarem. Mas é muito raro. Coisa de 1%. Posso pedir um símbolo de cura para mim? O símbolo de cura não é pago, tá? Então, você não pode solicitar um símbolo de cura para você. Eu vou recebendo conforme e vou disponibilizando no site gratuitamente ali, tá? O símbolo pessoal, sim. Os símbolos de cura, não. Não são pagos, tá? Meu familiar é cético. Gostaria de presentear ele com o meu símbolo pessoal. Posso? Não recomendo. Só se tiver abertura para tal. Tem um parente doente e ele não consegue visualizar o símbolo. Como posso usar ele nele para que eu possa auxiliar meu familiar? Você pode desenhar no ar em cima dele, tá? Posso combinar os geométricos de cura com terapias vibracionais, como o reiki, por exemplo? Com certeza. Tem uma ordem correta de desenhar o meu símbolo pessoal, como o símbolo de reiki, por exemplo? Isso é extremamente intuitivo, tá? Tem algumas pessoas perguntando aqui como solicitar meu símbolo pessoal. Gente, eu vou deixar tudo isso daqui a pouco, mas é só entrar lá no Sementes das Estrelas que tem lá, tá? Tá fixado lá, tá bom? Deixei fixado para facilitar para vocês. Ou pode chamar nesse WhatsApp aqui, ó, que eu deixei fixado aqui também. Vou deixar fixado aqui para o pessoal do Insta e do YouTube, tá? Mas eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco, tá? As energias que o símbolo traz são explicadas na cosmbiografia? Não necessariamente. Posso combinar meu símbolo pessoal com os de geometria de cura? Existe um limite de símbolo que eu posso usar ao mesmo tempo? Não, você pode usar quantos você quiser. Neva, no começo, ao usar o símbolo, pode dar tontura? Pode, pode dar tontura. O que significa o planeta Terra no símbolo pessoal? Significa a grande responsabilidade que se tem com o planeta. Neva, eu posso usar meu símbolo pessoal nas minhas redes, conteúdos de cura? Claro que pode, Paulo. Com certeza. Vocês podem usar o símbolo pessoal de vocês como vocês quiserem, tá? Essa é a primeira consagração da tríade. Tríade sagrada, que são três consagrações, três forças. Tá? Por isso o nome tríade sagrada. Então, primeiro, o símbolo pessoal. A pessoa recebe o símbolo. E depois eu vou explicar por que uma consagração não pode viver sem a outra, por que as três estão interligadas, tá? Uma não pode estar sem a outra, digamos assim. Você não pode ter sua cosmobiografia se você não tiver seu símbolo. E eu vou explicar sobre isso, tá? E continuando. Ok, você já tem seu símbolo pessoal, você já recebeu essa primeira consagração, seu plexo solar já começou a dar uma dilatada ali, né? Você vai conseguir lidar melhor com algumas frequências, ok? Aí você vem, depois de um tempo, né? Que eu recebi a autorização dos mentores pra começar a trazer pro plano físico os símbolos pessoais, né? Que representa, mais uma vez, a sua energia ali em uma forma geométrica. Abrindo um parênteses aqui, né? Uma grande energia pra você dar salto na sua vida, né? Aí, depois, os mentores começaram a se aproximar e começaram a dizer que eu teria outro trabalho. Que seria a cosmobiografia. O seu nome avatar, o seu nome cósmico. A gente pode dar nome avatar, nome cósmico, nome estelar, nome quântico. Tudo é a mesma coisa, tá? Tudo é a denominação pra mesma coisa. É o seu nome, é a sua assinatura energética. É como você é conhecido na parte espiritual do projeto, da coisa.